Amém, queridos? Vamos orar o Salmo 91. Esse Salmo 91 é uma poderosa oração para as nossas vidas. Vamos tomar posse de tudo o que está aqui escrito nessas palavras. Palavras do Senhor, Salmos 91. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Nele você pode confiar, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá, Ele cobrirá você com as suas mãos poderosas. E debaixo da proteção do Senhor, você estará seguro. Ele é o seu escudo e broquel. Você não temerá espanto noturno. Você não temerá as setas que vai contra você. E nem peste ou mortandade ou maldade que tentem lançar sobre você. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Quando Deus agirão ao seu favor, porque o Senhor Deus é o seu refúgio. Ele, o Altíssimo, é a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porque os teus anjos, Deus dará a ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará com as mãos dEle, com as bênçãos dEle, pra você não conversar com o seu corpo. Você pode até pisar em leões, em áspades, mas o Senhor te guardará. Pois que tão encarecidamente o Senhor, Ele te amou e Ele vai te livrar de todo esse mal. Porque você conhece o nome dEle, porque você invoca o nome dEle. Quando você invocar a Ele, Ele vai te responder. Na angústia, Ele vai te livrar. E você vai glorificar a Ele. E Ele vai dar-lhe abundância de bens, de tranquilidade, de paz e a salvação também. Clame a Ele e Ele te ouvirá. Amém.